Vocês estão por aqui hoje né pessoal, nessa terça-feira né, tardinha terça-feira, eu vou trazer para vocês atualização né, na categoria profissional cavalos de puxar, eu postei para vocês aí um vídeo anterior né, agora por volta do meu dia, dos vaqueiros né, da atualização da classe vaqueira, categoria profissional vaqueiro de puxar e agora eu vou postar para vocês, trazer para vocês aqui em primeira mão, categoria profissional cavalos de puxar depois que aconteceu a etapa na cidade de Souza né, porque essa é a etapa do Valdivete Portal eu vou estar trazendo para vocês agora em primeira mão, os 10 primeiros cavalos né, como é que está a pontuação depois que a etapa de Souza, os 10 primeiros cavalos da categoria profissional em décimo lugar né, tem aí a dinastia polo roxo né, que é na cela do vaqueiro Geraguerra, ela ocupou já a décima posição ela tem 105 pontos, em novo lugar né, que vem na cela aí do vaqueiro Pedro Militão, é a mina Gold e Rojo né ela está em 9º lugar e ela tem 120 pontos, ocupa aí a 9ª posição o Aragão Apolo, o Aragão Apolo pessoal está lesionado né, tem 130 pontos, ocupa aí a 8ª posição na cela do vaqueiro Walter Xavier em 7º lugar com 135 pontos é o cavalo Boston Cast Fish que vem na cela do vaqueiro Adela, linha América né, representa o Aras Tavares de Fortaleza, Ceará em 6º lugar com 150 pontos é o cavalo Leti Apolo Silva na cela do vaqueiro Delvan Almeida né em 5º lugar temos aí com, só lembrando que o Leti Apolo Silva tem 150 pontos e ocupa o 6º lugar em 4º lugar Doc Toberisco né, com 195 pontos é o cavalo que vem na cela do vaqueiro João Vítio né, o Doc Toberisco ocupa aí o 5º lugar, só que assim ela ocupa o 5º lugar mas está empatado com a Pondon Steel na pontuação também que a Pondon Steel tem 195 pontos ocupa o 4º lugar na cela do vaqueiro Emerson Vicente né que é de Alagoas né, representa o Parque Palmeiras Soriano, lá de Cajueiro é, em 3º lugar né, em 3º lugar que está empatado aí 3º lugar também, 3º está empatado né, é o Rei Big Doc né, o Rei Big Doc tem aí 215 pontos empatado com o Messi Apolo né que só eles dois ocupam a 2ª posição mas no critério de desempate o Messi Apolo tem 215, ocupa a 2ª posição e o Rei Big Doc com o mesmo 215, ocupa a 3ª posição e em 1º lugar né, temos aí o Pokémon né Pokémon que esse final de semana se consagrou-se campeão na cela do vaqueiro Renan Tobias e ele tem 275 pontos então, Pokémon 275 pontos seguido por Messi Apolo e Rei Big Doc com 215 pontos então a diferença hoje de Pokémon para os dois cavalos que estão empatados em 2ª posição que é o Messi Apolo e o Rei Big Doc é uma posição, ninguém pode dizer que é folgada também é uma posição muito confortável né pessoal porque são 60 pontos de diferença 275 Pokémon Messi Apolo e Rei Big Doc tem 215 pontos então a diferença é de 60 pontos então essa é a atualização dos cavalos categoria profissional vaqueiro de puxar espero que vocês tenham gostado do conteúdo quem não for inscrito no canal se inscreve chama no like, ativa o sininho nós vamos estar por aí amanhã fazendo conteúdo para vocês trazendo tudo que vai acontecer na grande etapa da cidade de Arasagina Paraíba no Parque Arasguandu então vem com a gente aí, muito obrigado e até o próximo vídeo então vem com a gente aí, muito obrigado e até o próximo vídeo e vai começar a chezê-lo